O 4º Batalhão da Polícia Militar vem garantindo a segurança nas primeiras noites de carnaval em Balsas. As equipes especializadas estiveram presentes nas áreas de maior concentração de foliões, a fim de prevenir e combater qualquer tipo de crime ou violência. Segundo o comandante do 4º BPM, nas festas particulares no município de Balsas, tudo está correndo com tranquilidade. Eu quero agradecer a cúpula das forças de segurança, pelo comprometimento de praticamente esses dois meses antes ter realizado várias operações no intuito de trazer um carnaval seguro. E realmente está seguro. Os crimes violentos, letais, intencionais, os homicídios não foram registrados nenhum na nossa área do batalhão. Tanto a sede como as sete cidades fazem parte do batalhão, isso tudo mediante planejamento. Os presidentes de bloco estão encerrando as suas festividades no horário programado e estabelecido, que são as 23 horas. Isso está trazendo uma calmaria às outras festividades, porque todos se direcionam para a Avenida da Folia e lá está a concentração do policiamento ostensivo, policiamento de rádio-patrulha e o policiamento de todas as outras forças de segurança. Então, nós estamos tendo aquilo que nós chamamos tranquilidade. Os presidentes de bloco estão honrando com a segurança privada, com os brigadistas, qualquer intenção de atrito verbal ou físico estão chamando a Polícia Militar e a Polícia Militar está fazendo a sua intervenção no ato de abordar para assistir, orientar, investir e, em último caso, prender. Então, está satisfatório. Praticamente, no corredor da Folia, nós estamos tendo uma estimativa, em média, de 9 mil a 11 mil pessoas por noite. Então, você percebe que é uma quantidade bem elevada. Contudo, o planejamento da Prefeitura foi muito detalhista. Nós temos seguranças privadas com detectores de metais, o que está fazendo uma triagem praticamente de 100% de você não entrar armado ou arma de fogo ou arma branca ou qualquer objeto perfurante. Então, isso está trazendo uma calmaria. Bem como também as garrafas de vidro não estão entrando. Então, isso se dá um planejamento. Não é o fator sorte, é o fator planejamento. E aqui nós queremos agradecer a Prefeitura por nos integrar nesse planejamento. No corredor da Folia, na chamada Avenida Litorânea, em que acontece a festa organizada pelo Poder Público, segundo as equipes de segurança, está havendo uma participação de cerca de 9 a 11 mil pessoas por noite. E, nestes primeiros dias, foram conduzidas apenas três pessoas para a delegacia. Duas por baderna e uma por uso de entorpecente. Na primeira noite, tivemos uma condução por baderna, uma condução bem singela, em que a segurança privada fez a intervenção, trouxe para a Polícia Militar. A Polícia Militar fez a condução para o órgão competente. Na segunda noite, tivemos duas conduções também. Uma por baderna, em que a Polícia Militar fez a intervenção. E a segunda, o agente de inteligência policial militar, observou um folião usando entorpecente, informou a guarnição de serviço, a guarnição de serviço fez a intervenção e fez a condução. Dentro de todos os municípios que compõem o quarto BPM, as festas estão correndo com tranquilidade, principalmente devido à força integrada dos órgãos de segurança. Então, o que nós estamos percebendo, que o planejamento está dando certo, as forças de segurança estão integradas e aqui nós queremos agradecer a sociedade por entender que a Polícia Militar, com as forças de segurança, faz seu papel rígido, mas em prol de salvar vidas. E aqui eu quero agradecer a Polícia Militar pelo comprometimento dos policiais que estão diuturnamente fazendo o compromisso de salvar vidas, mesmo com risco da própria vida.